Você não precisa ir longe para curtir a natureza, seja para praticar esportes, encarar trilhas ou simplesmente para aproveitar a vista. Você não precisa ir longe para curtir um comércio sofisticado, restaurantes e cafés exclusivos e uma atmosfera única. Você não precisa ir longe para conhecer novas histórias, novas arquiteturas e igrejas carregadas de memória. Ou para aproveitar as coisas simples com muito valor, provar iguarias que são patrimônio e também cervejas artesanais no segundo maior polo cervejeiro do Brasil. Você não precisa ir longe para aproveitar uma gastronomia diversa, maravilhosa, espalhada ou toda concentrada em um lugar só. Você só precisa vir para Nova Lima. Vem para Nova Lima, vem curtir aqui. Vem para Nova Lima. Vem para Nova Lima.